No mundo do entretenimento, notícias de falecimento sempre deixam um vazio difícil de ser preenchido, especialmente quando se trata de alguém cujo talento transcendeu as telas, trazendo risadas e reflexões para muitos ao redor do mundo. Hoje, o canal Prost Day Tap News Education lamenta profundamente a perda de Ewan McIntosh, ator britânico mais conhecido por seu icônico papel como Big Kid na versão original da série do Ofas. Aos 50 anos, sua partida deixa um legado de humor, talento e um tipo peculiar de comédia que marcou uma era na televisão britânica. Ewan, com seu estilo único de atuação e uma habilidade incrível de transmitir humor através de sua expressão inexpressiva, conquistou corações em todo o mundo, tornando Big Kid um personagem memorável e amado. Sua partida não somente deixa uma lacuna no mundo da comédia, mas também entre aqueles que, de alguma forma, foram tocados por sua arte. Neste momento de luto, o canal Prost Day Tap News e Education estende suas mais sinceras condolências à família, amigos e admiradores de Ewan McIntosh, que possamos nos lembrar dele pelas risadas que nos proporcionou e pelo impacto que teve na indústria do entretenimento. Sua memória e legado continuarão vivos em cada episódio de Doofas e em todos os corações que ele tocou com seu talento e humanidade. Descanse em paz, Ewan. Seu brilho permanecerá conosco.